Sob o lema, chegou a hora, Maria das Neves tem realizado a sua campanha junto à população, porta a porta, onde tem levado mensagens de esperança no futuro melhor. A candidata sublinhou que esta primeira semana foi bastante proveitosa. Hoje foi uma semana de intensa atividade. Iniciamos com um comício na cidade da Trindade e não paramos por aí. Continuamos a procurar todo o país, falando com muita gente, solicitando apoio. E o que mais me tem animado nesta campanha até agora é o alto nível de civismo da nossa população. Temos, portanto, sido muito bem recebidos por todas as localidades por onde passávamos, sempre num ambiente de festa e de alegria. É daí que eu quero aproveitar para exortar todos os santomenses a continuarem nesta senda, a fazerem desta campanha um momento de festa, com muito civismo e, sobretudo, com muita esperança no futuro. Dezenas de apoiantes acompanharam Maria das Neves numa passeata que percorreu Boa Morte e Ope del Rey. A candidata falou da problemática do emprego e sublinhou que é necessário apostar mais na juventude. Vamos entrar na semana decisiva, uma semana em que temos que, de facto, acelerar as nossas atividades. Estamos prontos para continuar este combate, sempre na perspectiva de que no dia 17 de julho seremos vitoriosos. Depois disso, a caravana armou o Salão Parroquial da Sé, onde se encontrou com o Grupo Corral Santa Cecília, para partilhar com seus irmãos da igreja os projetos que têm em carteira para desenvolver, caso seja eleita. Aleluia, Jesus Cristo, aleluia, Jesus te ama, aleluia, Jesus te ama. Tchau, tchau.